Carreiro vai Mata as cordilheiras, campos e espigões Na estrada sul dos matagais Lhe acompanham passarinhos vindos dos sertões Do peito seu, eu sei que tem Seis pões puxando o carro triste do seu coração É a saudade emparelhada com a lembrança O amor, a esperança, desespero e solidão Carreiro vai, carreiro vem Rodando só pelo sertão, cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro vai, carreiro vem Para bem longe do filhinho que ficou no lar Bem cedo sai e a tarde vem Deitar nos braços de chiquinha sempre a lhe esperar Solta seus bois lá no curral Quando no morro surge o claro raio de luar Pega na viola pra cantar sua poesia Quando fora a brisa briga Vem com ele tuetar Carreiro vai, carreiro vem Rodando só pelo sertão, cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Carreiro vem, carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Não vai e vem, que o mundo dá Vai o seu rastro rabiscando pedras e areiões Dois riscos só, deixa no pó E o orvalho tremulando sobre mil botões Igual o sol, passa por nós E a tarde deita no poente para repousar Solta a boiada de estrelas cintilantes Ruminando-la distante pelos campos do luar Carreiro vai, carreiro vem Rodando o sol pelo sertão cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro vai, carreiro vem Rodando o sol pelo sertão cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro vai, carreiro vem Rodando o sol pelo sertão cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Essa foi pra todos os corações apaixonados E que estão sofrendo neste mundão de dor Carreiro vai, carreiro vem Carreiro vai, carreiro vem Ai, coração cruel Não me maltrate assim O amor quando é demais Chega a ser ruim Eu conheci alguém Que me deu tanto amor E quando foi embora Deixou para mim Deixou para mim Um mundão de dor E quando foi embora Deixou para mim Um mundão de dor Um coração mal acostumado É perigoso Se torna fraco, doce e manhoso Se alguém magoa Chega a morrer Quando o amor passa Dos limites do pensamento É doido, é triste Vira tormento É bem difícil alguém entender Eita, coração sem coração Minha gente Ai, coração cruel Não me maltrate assim O amor quando é demais Chega a ser ruim Eu conheci alguém Que me deu tanto amor E quando foi embora Deixou para mim Um mundão de dor E quando foi embora Deixou para mim Um mundão de dor Um coração mal acostumado É perigoso Se torna fraco, doce e manhoso Se alguém magoa Chega a morrer Quando o amor passa Dos limites do pensamento É doido, é triste Vira tormento É bem difícil alguém entender Ai, coração cruel Deixou para mim Deixou para mim Vem, ali está O meu berrante Amor 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 Vou cuidar melhor Por que foi ele Amor 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 Sw SOCI Amor 表 E hoje te sinto adeus pra mim Vem minha velha, deixa o estradar E o berrante que uniu nós dois Nuvens de pó que para trás deixei Recordações do tempo que se foi Vem, ali está o meu berrante namorando E bem, vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Naquele tempo que bem longe vai No meu berrante repicando alei Ecos de choro, pinos do sertão Ao recordar fico a chorar também Não é de ouro meu berrante não Mas para mim ele tem mais valor Porque foi ele quem me deu você E foi você quem me deu tanto amor Não é de ouro meu berrante não Não é de ouro meu berrante não Recordo com saudade Teus encantos, mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo muito longe Numa tarde Hoje só fico com saudade Deste amor que se desvê Assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele tem meu coração O tempo foi Passando As campinas Verdejando A saudade Só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado Necedita Esta lembrança Palpita Na minha triste canção Assim nasceu Nuestro querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que o curto Se marcou E morrendo Foi Llamando Já Com o amor Assim Llegui A compreender O que é querer O que é sufrir Porque ele tem Mi coração Mi coração Canta 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 Cavalinho O menino Só tinha um brinquedo Na vida Um pau de vassoura Gentil Cavalinho Com ele Pulava Com ele Corria Com ele Sangava Parando Sozinho É um homem Já feito Ao ver A criança Me vem Na lembrança A infância Perdida Menino mimado Menino educado Não tive Cavalo De pau Nesta vida Cavalinho Meu Cavalinho Sempre Alegre A galopar Desde Que eu Sonhe Sozinho Não Me Faças Recordar Cavalinho Meu Cavalinho Cavalinho De Minha Ilusão Leve Pra longe A saudade Não Maltrate O meu Coração Talvez Minha Mãe Selando Por mim Com amor Cuidado De um Tombo Qualquer Tirou-me Das mãos O simples Brinquedo Que todo Menino Do mundo Só quer Ao ver Um garoto Brincar Sossegado Alegre Montado Em seu Cavalinho Eu Homem Já Peito Ainda Guardo No Beito Saudade Da Infância Soluço Baixinho Cavalinho Meu Meu Cavalinho Sempre Alegre A Galopar Deixe Que eu Sonhe Sozinho Não Me Faça Recordar Cavalinho Meu Cavalinho 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 De minha Ilusão Leve pra longe A saudade Não Maltrate O meu Coração Amor 퍼� plain O meu Amor É Amor In A Á Veja como ando, mulher, por te querer Sofrendo e me embriagando pelo teu amor Veja como ando, mulher, eu vivo a minha tristeza no mundo de dor Tu, solo tu É a causa de eu viver sofrendo, chorando, bebendo, morrendo de amor Tu, solo tu Em pedaços deixou minha vida, minha alma ferida, sangrando de dor Canta, compadre, tu, solo tu A tua sombra fatal, sombra do mar Me segue por qualquer caminho que eu tenho de seguir E pra tentar te esquecer Eu tomo um burro e sentido tentando por ti Tu, solo tu É a causa de eu viver sofrendo, chorando, bebendo, morrendo de amor Tu, solo tu Em pedaços deixou minha vida, minha alma ferida, sangrando de dor Com destino a Goiás, ou eu, 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 foi Deixei-me nas gerais, ué, foi Eu venho vindo de uma querência distante Só um boiadeiro errante, que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento, porque ninguém me espera Tocando a Goiás, ou eu, 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 foi Eu vou cortando a estrada, ué, foi Tocando a Goiás, ou eu, 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 foi Eu vou cortando a estrada, ué, foi Sou boiadeiro Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há Deixe o meu grado passar Vou cumprir com minha sina Lá na baixada, quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada, ué, eu, 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 foi Deu viver na estrada, ué, foi Ela é culpada, ué, eu, 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 foi Deu viver na estrada, ué, foi Toque o berrante Com capricho se é decente Mostre para esta gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue, companheiro Chame o cachorro, o campeiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela, ué, eu, 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 foi Que linda donzela, ué, foi Olhe na janela, ué, eu, 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 foi Que linda donzela, ué, foi Oh, rio da calma, ué, eu, 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 foi Deixei-me nas terra, ué, eu, 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 A CIDADE NO BRASIL Dominada pelo medo do barrado desabar Sai para fora e sente o vento em seus cabelos Ela faz um novo apelo para o vento não soprar O seu vestido de pedaços de recalho É o simples acasalho Que o mundo recusou O seu barraco de pedaços de madeira É a prova verdadeira Que a menina precisou O seu cabelo É beleza rara O seu destino É igual ao meu Em minha casa Está faltando ela E em seu barraco Está faltando eu Igual a um pouco arrolhante no telhado Ela vê o outro lado De um mundo que não tem Vê nos olhares o desprezo A favela Vê a grande Vê a cela Vê o seu pai Vê o seu pai Que nunca vem Vê o caminho Vê o fundo Vê o rio Vê o sol Nascer com o crime E a lua Vê em trem Vê o lado Vê o coração Vê o coração Vê o zug Nasce dentro Vê o coração Vê a nu Lua Vê o sol Vê o coração Nasce dentro Vê o coração Vê a lua É igual ao meu Em minha casa está faltando ela E em seu barraco está faltando eu Sobre chão de pedra e pó Longa estrada percorri E cheguei para contar O que vi Na pureza eu me fiz Dos lugares de onde vi Ficaria muitas manhãs Sobre mim Como aquele pôr do sol Colorindo aquela flor Vi naquele azul do céu Imenso amor Vi naquele lá Lá no azul Que eu deixei lá para trás A paisagem refletir Imensa paz Sente sombra refrescar Os meus mastros pelo chão E floresta colorir Meu verão Para as noites clarear Fiz da luna Fiz da luna meu farol E de dia recebi O amigo sol Mil estrelas vi Quer ouro E o quão E do cedo Se assim toda dor era menor Ia ser pro nosso ser bem melhor Ia ser pro nosso ser bem melhor Mande a cachoeira, mãe Mande o meu sertão aqui Mande a lua me buscar, mãe Eu não sei como sair A senhora me falou Que eles iam me ensinar Mas perdido como estou, mãe Não consigo me encontrar Mãe, aqui onde eu estou Não há terra pra pisar Não há campos pervejantes Dei bonhada ruminar E agora, mãe? E agora? Onde é que tá tudo aquilo? Tudo aquilo que eu sonhei? Onde tá? Onde tá tudo aquilo que eu pensei em encontrar? O sei Mande a cachoeira, mãe Mande o meu senão aqui Mande a lua me buscar, mãe Que eu não sei como sair Vim buscar sabedoria Que a senhora mandou Mas aí no meu sertão, mãe Sabedoria ficou Aqui sem minha viola Sou matudo arrependido Tentando encontrar de novo O meu sertão colorido Mande a lua me buscar, mãe Mande a cachoeira, mãe Mande o meu sertão aqui Mande a lua me buscar, mãe Que eu não sei como sair Mande a cachoeira, mãe Mande a cachoeira, mãe Mande a cachoeira, mãe Compra uma lenta paraguaia Que um alegre idiosinho De uma tribo guaraní Por gostar demais de passarinhos Procurava os seus pinhos Pelos campos e jardins Num dia de sol o índiozinho Subiu numa laranjeira Sua mãe o avistou E ao gritar seu nome ele assustou Caindo ao sol no seu corpinho Nunca mais se levantou Naquele dia tribo guaraní Houve um novo passarinho A cantar Tui Tui Hoje pelos campos paraguaios Quando chega a primavera E a tarde é de calor Ouve se for sobre a laranjeira Ou qualquer puta canpeira Este pássaro cantou Lembra o pequeno índiozinho Fazem preces de carinho Pro menino guaraní Parece que ao ouvir a oração No prato verde do sertão No prato verde do sertão Seu canto triste faz em ti Saudade do pequeno índiozinho Que é hoje o passarinho A cantar Tui Tui A cantar Tui 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 A cantar Tui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Por favor, faça a parada na Casa Branca da Serra Ali mora uma velhinha chorando o filho seu Esta velha é minha mãe e o seu filho sou eu Oi, caminheiro, leva este recado ver Oi, caminheiro, leva este recado ver Por favor, diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o virado pai me deu O meu cachorro canteiro Meu galo índio brigador Minha velha resminharda E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça este favor Oi, caminheiro Me faça este favor Me faça este favor Caminheiro Caminheiro Diga pra mãe Pra não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu tirando meu diploma Vou trazê-la para cá Mas se eu for mal nos estudos Deixo tudo Deixo tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oh, 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 oh A caixinha de ciúme e esconderijo de meus lamentos A meu coração aguardo que guarda todos meus sentimentos Com medo de te perder, sai do meu peito longos queixos Caixinha de um peito triste já, não resiste tanto ciúme Coração ciumento, com este amor louco Você vai aos poucos, ficando em pedaços Coração ciumento, que tanto padece Você amolece, mesmo que tivesse paredes de aço Da caixinha de ciúme e esconderijo de meus lamentos Perdi a chave da segurança Do amor o cadeado quebrou no trigo da confiança Foi por causa do ciúme que vi meu sonho todo acabado Coração ciumento, com este amor louco Você vai aos poucos, ficando em pedaços Coração ciumento, que tanto padece Você amolece, mesmo que tivesse paredes de aço Coração ciumento, com este amor louco Você vai aos poucos, ficando em pedaços Coração ciumento... Foi por um acaso, nos conhecemos Em pouco tempo, nos apaixonamos Não vi seus defeitos, nem você os meus E hoje uma vida de amor nós levamos Vidinha pra cá, vidinha pra lá É nossa maneira de comunicar Eu chamo você, vidinha vem cá Que já está na hora da gente se amar E desta maneira o tempo passou Mudei seu corpinho, aos poucos mudar Com tanta emoção, você me contou Que outra vidinha iria chegar Vidinha pra cá, vidinha pra lá Meu sonho enfim se realizou Agora são três vidinhas no mar E vamos levando a vida a cantar Vidinha pra cá, vidinha pra lá É nossa maneira de comunicar Eu chamo você, vidinha vem cá Vou dar um tapa na tristeza Vou dar adeus à sonida Vou dar um tapa na tristeza Vou dar um tapa na tristeza Um pontapé desta saudade Vou reabrir meu coração Você pintou em minha vida no meu momento de solidão Chegou tão desiludida e com muita maiva no coração Gritei a minha alegria, o meu carinho e o meu calor Você só deixou saudade, amargo, franco, tristeza e dor Vou lutar um tábua na tristeza Vou dar adeus à solidão Um pontapé desta saudade Vou reabrir meu coração Vou dar um tapa na tristeza Vou lutar um tábua na tristeza Vou dar adeus à solidão Um pontapé nesta saudade Vou reabrir meu coração Quem espera sempre alcança Tenho esperança A verdade é encontrar Alguém que esteja carente Diz-te um beijo Quem te queira me amar Se Deus quiser algum dia Esta procura vai ter um fim Se existe alguém pra todos Também existe um alguém pra mim Vou lutar um tábua na tristeza Vou lutar um tapa na tristeza Vou lutar um tapa na tristeza Vou lutar a deus à solidão Um pontapé nesta saudade Um pontapé nesta saudade Vou lutar um tábua na tristeza Vou lutar um tapa 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 na tristeza Xalalalalala Quando deixei a minha cidade vir Tentar a sorte aqui com meus pais e meus irmãos Nesta cidade grande que não tem fim Sente um aperto forte no coração Lembro que o velho pai olhou para mim E disse, filho, agora o caminho é seu E desde aquele dia Eu pus o pé na estrada Com a cara e coragem que Deus me deu E desde aquele dia Eu pus o pé na estrada Com a cara e coragem que Deus me deu Xalalalalala Oh, como foi difícil me acostumar Olhar para o céu e estrelas Não me encontrar Deixar de ouvir o canto dos passarinhos Paguei um preço alto Mas consegui Cantando agora eu sinto que o mundo é meu Ao ver a alegria Do povo me aplaudindo Sinto neste momento Sinto neste momento Que sou mais eu E lembro E lembro aquele dia Que eu pus o pé na estrada Com a cara e coragem que Deus me deu Shalalalala Mães, engrandidade Chalalalala Xalalalala No amor, ela é pedra noventa, é chama que esquenta, minha noite de frio. No amor, ela é linha de frente, mulher que preenche o meu mundo vazio. No amor, ela é tempestade, inventa que arde a boca da gente. Ela sabe vibrar, ela sabe se dar, ela é diferente. Eu me amarrei no seu jeito, de amar diferente. Só ela sabe vibrar, a cabeça da gente. É o amor que acontece, só uma vez na vida. É a mulher ideal, amante e amada amiga. No amor, amante e amante e amante. No amor, amante e amante. Eu me amarrei no seu jeito, de amar diferente. Só ela sabe vibrar, a cabeça da gente. É o amor que acontece, só uma vez na vida. É a mulher ideal, amante e amada amiga. É a mulher ideal, amante e amante. É amante e e amante. É amante e amante... Um lencinho banhado de preto Que alguém a chorar jogou fora Um rastrinho na areia da estourada A indicar que o amor foi embora Duas letras gravadas no tronco De uma linda paineira e flor São, são, são meu Senhor São retalhos de amor São, são, são meu Senhor São retalhos de amor Uma carta de amor desgotada Pelo tempo que tudo consome O poema que traz no cantinho Iniciais pequenininhas e um nome Um jardim onde fomos amados Numa fila qualquer do interior São, são, são meu Senhor São retalhos de amor São, são, são meu Senhor São retalhos de amor O retrato de alguém que acompanha Nossos passos na estrada da vida Uma frase de amor Uma frase de amor que ouvimos Numa triste e cruel despedida A lembrança de um beijo perdido No imenso oceano de dor São, 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 são meu Senhor São retalhos de amor São, são, são meu Senhor São retalhos de amor Tenho sede Cadê a água pra mim beber Tenho fome Só não tenho o que comer Tanta água ali Tanta água ali Tanta sede aqui Meu Deus Olhai por nós O meu rio secou O meu rio secou E meu gado já morreu O meu chão rachou E a flor não floresceu Tanta água ali Tanta água ali Tanta sede aqui Meu Deus Meu Deus Olhai por nós Tanta sede Quis ter cada nada O sol queima tudo aqui E meu Deus E meu irmão E meu irmão Sentindo frio E o meu irmão Tanta água ali Tanta sede aqui Tanta sede aqui Já não deixo Nem o seu tio Nem o teto Nem o teto do meu lado Nem o teto do meu lado Pois a água Ocupou o meu lugar Tanta água aqui, tanta sede a mim Meu Deus Glória por nós Que chugarada, tá tudo inundado aqui E o meu irmão, sentindo sede a mim Tanta água aqui, tanta sede a mim Meu Deus Glória por nós Alô, pessoal! Sou a vida que se conta na canção Que você gosta de ouvir Canto sempre o dia-a-dia do sertão Enquanto ele existir Eu sou cowboy, andarilho Que te acompanha em qualquer lugar Sou pai e bem, sou carreiro O espaço boiadeiro Filho do caminhoneiro Um errante forasteiro Sei que um dia eu terei que caminhar Por estradas que não vejo Na certeza que a lembrança vai ficar Deste artista sertanejo O seu cowboy, o seu cowboy, andarilho Eu sou cowboy, andarilho Vamos, né? Mas que eu tô com uma vontade louca De ficar por aqui eu tô, viu? Ah, por que você não fica mais um pouquinho? É uma pena, tá terminando aí A gente tem que ir Tem que ir pras festinhas por aí É, então vamos chegando, né? Vamos curtir essa aí, cara É isso aí Tchau, caralho Vamos, né? Tchau, um abração Tchau, vamos juntos Diz que tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Sou um grito aberto Deste povo sofrido no interior Na esperança de um dia melhor Sou um camponês e trago comigo o sol da manhã E no meu sertão a canção que existe trago também E num grito aberto vou caminhando pela cidade E vão se ouvindo por todos os lares minha ansiedade Eu sou uma triste, dolente queixa Dos confins destes serdões De todos que vivem lá E trago na mochila da ilusão Um amante coração Que vive sempre a sonhar Eu trago do campo problemas graves De um povo sacrificado Por um momento viril e flor Cantando a doce pena Do amor de uma morena Doce tanto meu Brasil Do amor de uma morena Do amor de uma morena As carícias das mãos As carícias das mãos Cabejadas de um lavrador Que trabalhe a terra e clama em seu canto Justiça melhor E num grito aberto E num grito aberto vou caminhando pela cidade E vão se ouvindo por todos os lares minha ansiedade Eu sou uma triste, dolente queixa Dos confins destes serdões De todos que vivem lá E trago na mochila da ilusão Um amante coração Que vive sempre a sonhar Eu trago do campo problemas graves De um povo sacrificado Por um momento viril e flor Cantando a doce pena Do amor de uma morena Doce tanto meu Brasil Do amor de uma morena Doce tanto meu Brasil Do amor de uma morena Doce tanto meu Brasil